Igor, vamos começar, né? A gente tem visto o Ibovespa sofrendo uma volatilidade por conta do avanço da vacinação, mas também com a variante Delta dando um certo receio aí nos investidores. Queria que você me falasse como é que você enxerga esse movimento do mercado a longo prazo e se o investidor deveria ficar mais cauteloso com a renda variável. Então, acho que quando a gente fala, nessa semana e na semana passada também, acho que a gente viu bastante volatilidade muito relacionado não só à questão da Covid, mas também à questão política. Eu acho que aqui no Brasil, mais do que a Covid, pega mais a questão do movimento das incertezas políticas que começaram a se aumentar, principalmente a partir da semana passada. Quando a gente olha para a Covid, a gente tem aí mais uma variante que traz sempre aquele clima de incerteza, mas que tem sido entendido como que é um movimento que, apesar de ele impactar, talvez, a reabertura que a gente está vendo de forma mais efetiva no mundo todo, ele não tem tanto impacto dado que a gente já está lidando dentro de uma situação onde a gente já está trabalhando com a Covid, a gente já está utilizando das medidas de proteção, a gente já está também com vacinação em massa, a gente já viu algumas vacinas sinalizando que elas também, elas são contra essa nova variante, né? Então, acho que quando a gente fala da Covid, ela tende a impactar mais até o mercado internacional, principalmente lá onde ela está afetando mais que mais lá no lado asiático, do que aqui, efetivamente, aqui no Brasil, tá? Aqui, o que eu vejo é, principalmente na última sexta-feira e essa semana, a gente está com... a gente tem aumentado consistentemente a incerteza em torno aí dos movimentos políticos, né? A gente teve também a questão da reforma tributária, que também traz um pouquinho mais de incerteza. Há um entendimento de que, de certa forma, ela ajuda, na verdade, alguma parcela da população, mas prejudica outra, né? Então, o que a gente vê, principalmente ali na reforma, é as empresas conseguem receber um pouquinho de recurso, no entanto, isso vai ser... vai impactar diretamente o fluxo de capital, que ele vem, principalmente, via investidor, né? Então, de certa forma, o que a gente entende é que o investidor, ele sai um pouco prejudicado dentro dessa proposta da reforma tributária, e que isso aí tende, então, a impactar também a bolsa que a gente está vendo. A bolsa, eu acho que ela está um pouco neutra, se a gente for colocar, ela está mais negativa, mas ainda a gente não viu nenhum movimento consistente para onde ela vai, né? Eu acho que a gente ainda tende a ver um pouquinho mais de volatilidade nas próximas semanas, à medida que a gente for ver, principalmente, eu acho que a discussão do caso da Covaxin vai ser uma discussão importante, e o desenrolar desse movimento pode trazer bastante volatilidade para a bolsa, muito infácil e a gente não sabe como que os políticos vão performar dentro desse cenário, né? Isso pode implicar aí no movimento, talvez, no movimento fiscal mais negativo do país, e é claro que isso vai, pretende, implicar numa saída de capital estrangeira. No entanto, eu acho que, dessa forma, assim, colocando de forma mais resumida, eu acredito que, de fato, hoje eu vejo o cenário político muito mais dominante no mercado de bolsa do que, principalmente, essa variante da Covid-19.